Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... O centenário da América será marcado também pelo lançamento do selo comemorativo que irá ser espalhado pelo mundo inteiro. No dia 30 de abril, está programada uma solenidade excepcional no Palácio das Artes, quando toda a história da América será passada ali. Os seus gloriosos jogadores, aqueles que cada um deles, à sua maneira, fizeram a história desse glorioso clube. Terão a sua homenagem, terão o seu reconhecimento. Porque nós amamos o América. Nós amamos essas camisas que estarão sendo desfiladas aqui. No local mais apropriado para essa festa, que é o Museu Inimato de Paula, desse grande artista que o Brasil todo reconhece. Aqui no museu estão as maiores relíquias, estão as maiores passagens da história, da cultura de Minas Gerais. E a camisa do América faz parte da história, da cultura e da simplicidade que nós temos, mas do orgulho que nós temos de ser americanos. E mais uma vez digo aos senhores, que o América é grato àqueles que engrandecem o seu quadrilhão.